E olha, você que está acompanhando o programa desde ali da 1h20, quando a gente entrou no ar, você viu que a gente já falou aí, né, sobre essa onda de calor que chega a Santa Catarina. E essas temperaturas altas, assim, elas interferem no funcionamento do corpo, exigem cuidados extras, que vão da escolha da nossa roupa até a alimentação pra evitar males que podem, gente, até matar. O assunto é sério. E pra falar sobre isso e nos ajudar aí, é como a gente vai enfrentar essa onda de calor, agora a gente convidou a nutricionista Luísa Polastri. Oi, Luísa, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no Ver Mais. Obrigada, boa tarde, Liz, e a todos que nos assistem. É verdade, agora nessas ondas de calor, né, exige realmente um cuidado extra, ainda mais porque é importante a gente comentar que o nosso corpo, né, ele é composto 70% de água. Então, naturalmente, nós também eliminamos, né, bastante água por dia, média de 2,5 litros de água por dia. Então, através do suor, das fezes, da urina, da respiração, então a gente vê a importância de estar repondo essa água, de estar tomando bastante água durante o dia. Pois é, né? Existe, inclusive, uma continha aí que a gente pode fazer conforme o nosso peso pra gente saber o ideal de água que a gente deve consumir por dia, né, Luísa? Exatamente. Então, a gente usa um cálculo básico, né, onde a gente multiplica 35 ml de água por quilo de peso. Então, você olha o seu peso lá na balança, por exemplo, 60 quilos, e você faz vezes 35, então você vai saber a quantidade de água que você deve tomar durante o dia, né. Lembrando que também existem algumas coisas que alteram esse cálculo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que pratica bastante atividade física, então aumenta um pouquinho essa quantidade de água, ou se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, é exposto ao sol, também aumenta essa quantidade, mas pra ter um parâmetro a gente consegue utilizar esse cálculo. E o nosso corpo, ele precisa estar hidratado, né, pra desempenhar os seus papéis vitais. Então, por exemplo, as atividades cerebrais, intestinais, musculares, até pra eliminar as toxinas do nosso corpo, é importante o nosso corpo estar bem hidratado. É verdade, água é tudo, né. E esse cálculo é pra gente se manter hidratado. Agora, vem essa onda de calor, o que significa que nós temos a tendência de suar mais, de eliminar mais a água, porque realmente o organismo vai sofrer um pouquinho mais pra se manter ali na temperatura ideal. E aí, como é que a gente faz essa reidratação? Toma mais água? Exatamente. Então, assim, a gente tem que investir bastante nesse consumo de água e pra aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, né, de tomar água, então a gente pode estar fazendo uma variação. Lembrando que sempre, né, a fonte exclusiva e principal deve ser a água, mas a gente pode estar incluindo água de coco natural, sucos naturais, chás gelados, também a gente pode estar saborizando essa água. Então, adicionando rodelas de laranja, hortelã, enfim, o que você gosta, pra estar saborizando essa água e atingindo, né, um nível de consumo um pouquinho mais alto. E é importante também a gente sempre estar atento aos sinais de desidratação do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele avisa quando ele está desidratado e precisando de água. Então, por exemplo, a pessoa pode sentir dor de cabeça, tontura, cansaço excessivo, fome excessiva também é um sinal comum de desidratação. E, claro, aqueles sinais mais clássicos, né, então boca seca, língua seca, né, a cor da urina também é bem importante a gente estar acompanhando. Então, a urina, ela deve se manter numa cor clara, né, um amarelinho claro, então se a gente estiver com a urina com amarelo escuro, um tom de alaranjado ou até mesmo um tom claro de marrom, a gente sabe que o nosso corpo, ele está sofrendo ali sem essa água, né, ele está desidratado. Legal. Isso. Outro fator que a gente pode também estar acompanhando é através da constipação. Muitas pessoas, elas acabam ficando constipadas, né, com a falta de água no nosso corpo. Então, quando a gente não está tomando água, o nosso intestino, ele não consegue hidratar o bolo fecal, então a gente não consegue ir ao banheiro. Então, é outro sinal também de que está faltando água no corpo. Ô, Luísa, e também a questão da alimentação, alimentos mais leves, mais frutas, vegetais, né? Isso, a gente pode também estar investindo em frutas, né, mais aquosas, que possuem mais água. Então, melancia, melão, laranja, morangos, né, também estão ajudando. E, claro, evitar os alimentos muito pesados, como feijoada, né, polenta e pimp, coisas que a gente está habituada a comer um pouquinho mais ali no inverno, né, sopas. E, né, como você comentou, escolher alimentos mais leves e mais frescos. Bacana. Bebida alcoólica, pode, não pode, é melhor evitar? É melhor evitar, né, acho que em todos os casos a bebida alcoólica, ela deve ser evitada. Mas, quando consumir, então, sempre intercalar junto com a água. Então, você toma um drink e uma garrafinha de água, mais um drink, mais uma garrafinha de água, para realmente o nosso corpo, ele conseguir funcionar e excretar esse álcool melhor. Legal, gente, olha só, cheia de dicas aí da Luísa. Luísa, muito obrigada, bom fim de semana para você e seja sempre muito bem-vinda aqui no Ver Mais. Tchau.